Estou aqui fazendo uma pintura de treino para as minhas alunas do curso Ternura Pintura em Fraldas. Então, o treino de hoje é um nariz de perfil. Eu passei a tinta amarelo pele usando o pincel 421, número 4. Com o pincel 409, eu estou fazendo um pequeno contorno bem suave, porque vai ser base para a minha sombra, para fazer ali no lugar certinho. Eu misturei o caputino com o amarelo pele e um pouquinho do amarelo queimado. E aí, com o pincel 421, número 2, eu estou fazendo um sombreado, simulando aqui a sombra do nariz. E olha como que vai ficando legal. Então, nas fraldinhas, a gente trabalha e pinta bastante, né? Rostinhos. E aqui, eu estou mostrando algumas posições, né? Alguns perfis, para que elas tenham mais facilidade na hora de pintar fraldas. E agora, com o pincel pequeno também, eu vou iluminar algumas regiões aqui com o pincel 421, número 2 ou 0, tá bom? Agora, eu quero saber o que você achou desse narizinho. Me conte aqui abaixo e não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E aí, eu